Se estivesse a reunir os meus poderes, onde é que me esconderia? Olá, ninja! Nos escotos, tem de ser aí! Ou num monte de chac, também pode ser! E sim, tu é que vais pagar a renda por inteiro, e as despesas, e a comida! Mas eu posso levar o puff! Já agora, podes emprestar-me o teu puff! Caringham! 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 Perfuração manual ninja! Venham a mim, meus escravos! Juntos, iremos mergulhar este mundo em escuridão! Assim começa o meu reinado da sombra! Julien Mau! Não, se eu o puder evitar, eu tenho de o travar! Mas como? Como? Ah, como travar o Julien Mau? Ainda bem, Nomikon, eu não faço ideia! Por favor, diz-me que tens alguma ideia! Oh! 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 Larga-me na minha mão! Não! Larga-me, não! Oh, uau! Aqui há muitos maus momentos! Há melhores momentos nestes buracos! Não! Ah, pronto! Sim, já percebi! Eu sei que errei! Diz-me lá como é que vou derrotar o Julien Mau! O que é que eu faço? Quando confrontado com um inimigo invencível, procuro um aliado inesperado! Isso não é um plano! Isso nem sequer faz sentido! Uau! Aliado inesperado? Onde é que eu vou encontrar o... Hã? O Howard! Claro! Ele é completamente...